Olá caninos, tudo bem? Eu sou o Marden, fotógrafo de cães. Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês mais um quadro Fotógrafo Responde. Eu vou responder as perguntas que vocês me enviaram e dessa vez tem algumas muito boas. Confere comigo logo depois da vinheta. A primeira pergunta é da Luana. Olá, Marden. Olá, Luana. Eu estou um pouco indecisa sobre a raça do meu cachorrinho. Não sei se adota um Samoyeda ou um Golden. Será que você pode me ajudar? É claro que eu posso te ajudar, Luana. Primeira coisa, qual é o seu perfil de pessoa? Você é uma pessoa muito agitada, mais tranquila, fica mais tempo em casa, mais tempo na rua, vai precisar deixar ele muito tempo sozinho? Essas são perguntas muito importantes para você definir qual é a raça que você vai escolher. O Samoyeda. Ele é um cão muito bonito, é um cão dócil, é um cão muito bom para a companhia. Mas ele é um cão de temperamento forte, que tende a não ser tão obediente, tão submisso quanto ao Golden. Pode ser que você tenha um adestre, mas pode ser que em algum momento ele queira ser o líder da matilha, então você tem que ser mais firme. Você vai precisar de um adestramento com ele mais forte do que um Golden. Além disso, ele é um cão de trabalho, que exige bastante exercício. O Golden, apesar de ser um cão grande, ele não exige tanto exercício quanto o Samoyeda. Pense bastante se você vai ter todo o tempo que o Samoyeda vai te exigir em termos de exercício. Já o Golden, ele é o cão mais submisso, mais tranquilo. É necessário dar a ele muita atenção, mais do que o Samoyeda. Na hora de escolher, tenha em mente o seguinte. O Samoyeda pode ser que te dê um pouco mais de trabalho, precisa de um pouco mais de impulso firme, mas uma vez que você mostrou para ele que você é o dono da matilha, ele vai ser seu companheiraço. Já o Golden, ele é mais tranquilo, mas exige mais atenção. Então, pesa isso na balança, vê qual que você tem, qual a disponibilidade de tempo, de exercício, e escolhe bem o seu cachorrinho. A Vitória Aguiar, ela fez uma pergunta sobre o click. Eu queria ter um clicker, e já pensei em usar pitos que são semelhantes aos brinquedos dele, mas no final eu acabei pensando. Se são muito parecidos, ele vai achar que toda vez que for brincar, vai ganhar comida. E aí, eu só treino ele do jeito que dá mesmo, porque eu não tenho nada que faça um barulho muito específico. Vitória, não se prenda ao clicker. O clicker é só uma ferramenta que tem uma característica específica, mas ela não é determinante. O mais importante é você entender os comandos e aplicar os comandos com ele. Claro que se depois você ativar um clicker e puder utilizar, vai ser ótimo, e ele vai pegar facilmente. Mas por enquanto, não se preocupe, use a sua voz, use os petiscos, e faça bastante festa, bem no momento exato, que ele acertar o movimento. Com isso, ele vai acabar aprendendo rapidinho, e se está fazendo a coisa certa. Aproveita, Vitória, me manda um vídeo de você fazendo isso com ele. Eu quero ver como é que está indo a evolução e o treinamento dele. A Kemely, lá no vídeo onde eu expliquei sobre o método clicker, fez uma pergunta. Marden, se eu tiver um cachorrinho, você pode aderir ele para mim em algum momento? Kemely, muito possivelmente sim, principalmente se você estiver em São Paulo. Apesar de eu não ser adressador, eu já trabalho como animais. Eu já dou esses comandos para diversos cães na hora que eu vou fotografar, e acabo treinando eles de alguma forma naquele pequeno instante. E se você tiver um filhote, me inscreva, contato arroba fotógrafo de cães.com.br, e assim eu posso te ajudar com muito prazer. Já a Maria Elisa, ela foi lá no vídeo sobre dicas de fotografia, você pode ver o vídeo aqui na tela, e fez a seguinte pergunta. Oi, Marden. Oi, Maria. Já que estamos falando de fotografia, eu queria saber quantos anos leva a faculdade de fotografia. E se tem algum outro curso para quem quer se especializar em fotografias caninas? Muito provavelmente de 4 a 5 anos. Eu não estudei fotografia, eu não fiz a faculdade de fotografia. Eu sou formado em história, depois fui trabalhar com publicidade, marketing. Fiz curso de fotografia básico, depois fiz de iluminação, depois fiz cursos específicos de fotografia. Li muitos livros de adestramento, li muitos livros de comportamento canino, e foi isto que me deu a base para trabalhar com os cães. Entendendo o comportamento canino, você vai acabar sabendo a hora certa de fazer a foto, porque você já sabe o que esperar do cachorro. Ainda num vídeo sobre fotografia, a Gabriela fez a seguinte pergunta. A minha dog tem muito medo da minha câmera nova e também do meu celular. O que eu posso fazer? Gabriela, este é um comportamento muito simples de você corrigir. Primeiro, deixa a sua câmera parada perto dela, não faz nada. Coloca a sua câmera lá e vai você e começa a brincar com ela. Deixa a câmera parada. Dá um petilhas e faz uma brincadeira. A partir do momento que você percebeu que ela está tranquila, você traz a câmera um pouquinho mais para perto. Larga a câmera e continua brincando com ela. Vai evoluindo este momento até que, em dado momento, você está com a câmera na mão e fazendo carinho nela e ela tranquila. Você tem que perceber sempre se ela está tranquila e relaxada. Mas a ideia é assimilar a câmera a algo gostoso e bom para ela. Então, quanto mais você fizer carinho e brincar com ela sem se preocupar com a câmera, mas deixando a câmera perto, ela vai entender que a câmera não é uma ameaça. Até que chega um momento em que ela vai ficar tranquila quando você colocar a câmera na frente dela. E agora, que já respondi as perguntas, eu gostaria de deixar um recadinho para vocês. Lembrá-los de uma coisa. Eu estou fazendo aqui no canal a comemoração dos mil inscritos. E com isso, eu estou sorteando uma caneca exclusiva do canal. Você não acha ela em lugar nenhum. Só aqui. Eu vou sortear para vocês. E é muito fácil participar. Você vai entrar no site fotógrafo-de-cães.com.br barra sorteio e lá você vai colocar seu nome e seu e-mail. Só isso. De qualquer forma, o link está aí embaixo. E você tem alguma dúvida que não me contou ainda? Deixa aí nos comentários. Assim, no próximo vídeo Fotógrafo Responde, eu vou poder esclarecer todas. Não se esqueça de dar like no vídeo, compartilhar com seus amigos e assinar o canal. Assim, você vai receber todas as semanas os vídeos novos. Sempre às quintas-feiras, a gente tem um vídeo novo aqui. Você também pode me seguir nas redes sociais. Instagram, Facebook e Twitter. Os links estão todos aí embaixo. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Olá, caninos! Tudo bem? Eu sou o Marden e isso aqui é o Sam. A gente veio perguntar se vocês já estão participando da promoção da caneca do Fotógrafo de Cães. Eu espero que sim. Se você não está, acessa www.fotografodecães.com.br barra sorteio e lá você vai poder se inscrever. Basta deixar o seu nome e o seu e-mail. Assim você vai concorrer a uma caneca...